Música E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale O vídeo de hoje é monstro Por que monstro? Galera Eu consegui, essa semana, dois baús gigantes e um baú mágico Um baú em cada conta, galera Eu tenho três contas A Supercell, porra, tá me ajudando pra caralho com o baú Às vezes não vem carta lendária Mas vem, galera Muitas cartas pra upar, entendeu? Isso é impressionante Então galera, eu vou tá fazendo a parada que um inscrito me passou aqui Pra mudar o idioma Porque tem mais chance de vir carta lendária Eu não acredito nisso, mas vamos fazer o teste e vamos ver o que acontece Galera, vou mudar aqui junto com vocês Vamos lá Clica aqui, ó Paisagem, né Aí vou, embaixo aqui, ó Português Vou mudar aqui Porra, cara Qual xingling aqui nessa parada aqui Eu vou nesse primeiro aqui, ó Vamos nesse aqui Vamos mudar aqui pra esse idioma aqui, ó O jogo tá reiniciando, galera É rapidinho Então vamos lá Vamos abrir aqui Esse baúzinho aqui em cima na grátis Vamos ver o que que vem Porra, assim Vamos ver se essa porra é verdade, mano Se o FUVA tá fazendo sempre isso, ó Coletor Show Flecha Oito flechas Vamos lá, ó De novo Vamos abrir outro de madeira aqui, ó Esse grátis aqui que é top, cara Ganhei carta lendária nele Olha isso, ó Duas geminhas Coletor de novo Veio choque Show Agora vamos abrir o baú gigante Galera, torce por mim aí Vamos ver Se essa parada é verdade mesmo Vamos ver quanto vem de ouro 1.441 de ouro Show Olha isso É, moleque Vamos lá, ó Escabaninha aí, ó E agora 207 bolinhas de fogo É, galera Não deu muito certo essa parada, não Galera Já volto que eu vou vir com a outra conta Então, galera Estamos aqui na minha segunda conta Aqui, ó Que tá no clã Pica da Galáxia É Tubarão Alenta também o nome Vamos lá, abri-lo em cima Vamos abrir aqui o de prata Vamos ver Opa, não troquei em idioma Mas vamos lá que eu vou trocar, hein Vou abrir só esse de prata aqui E vou trocar o idioma pra vocês Que no primeiro baú Não veio nada não, né Vamos lá Vamos trocar o idioma Vamos ver aqui, ó Português Eu coloquei esse aqui Vamos colocar qual agora, galera? Que eu não sei qual é o China, mano China, Japão, Coreia Será? Vamos aqui nessa parada aqui Vamos trocar pra esse aqui Vamos ver o que que vem, galera Torce por mim aí Vamos ver se essa parada é verdade aí Do idioma aí Vamos abrir lá o baúzinho grátis lá Vamos ver o que que vem nele 63 de ouro Veio o elixir Veio bastante elixir, cara Parece que o Xinglin gosta de elixir, mano 7 quebra-muros Olha isso, ó Guarda Moleque Show Vamos lá de novo nele Vamos ver 69 de ouro Lápido Olha aí, ó 8 cavaleiros Não veio nada de bom Agora vamos no baú mágico, galera Vamos ver se baú Xingling é bom mesmo Olha isso, galera Abriu 7 cartas 479 de ouro Vamos lá, ó Bola de fogo Vai dar pra eupar ela 12 servos Olha isso, ó Duas mosqueteiras 54 morteiros 14 lápides Olha isso, ó É, galera Vamos ver a última e se veio a lendária Galera Olha isso Caralho Puta que o pariu Caralho É verdade essa porra Não acredito Que o padre veio a lendária Jou vivo Porra, que isso É demais, demais Fodástico, galera Deu certo Vocês estão vendo essa porra É ao vivo Porra, caralho Tô feliz demais Malandro Impressionante isso Caraca Deixa eu falar Caralho Fodástico, galera Demais 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 Porra Vamos pra terceira conta E vamos ver se vai acontecer o mesmo Galera Então vamos lá Já volto Galera Chegamos aqui na minha terceira conta Eu tô feliz Pra caralho Já ganhei uma lendária Mudando em idioma Caralho Que porra Cupa Vamos que vamos Vamos aqui mudar O idioma desse daqui Pra ver se vem lendária também Vamos lá, galera Vamos junto aqui, ó Português Vamos colocar Caraca Vamos colocar esse aqui, ó Que esse aqui é É xing-ling Vamos lá Malandro Vai vir outra lendária Porra Eu vou tacar o telefone Pro alto Cupa Que que é isso Vamos abrir o baúzinho de madeira Aqui, olha Show Malandro Que felicidade é essa Olha isso, galera Espírito de fogo Goblin, né A cabaninha, né Vamos abrir o de novo Ele e o grátis É, moleque Repara a minha empolgação Que porra Quando vem lendária A gente tem que ficar assim Que não é toda hora não, mano Super céu Muito obrigado Vamos abrir esse aqui De ouro aqui, galera Olha isso 142 de ouro 5 bárbaros Bola de fogo Na verdade é Espírito de fogo, galera Goblin lanceiros Olha isso Duas valquírias Show Galera Vamos com tudo No baú gigante Eu tô Porra, cupad Olha isso 1059 de ouro Três cartinhas Fornalha 16 mosqueteiras Vamos lá Vamos lá, garela Galera Vamos que vamos Olha Puta que pariu Mas tá bom Tô feliz Pra caralho Vamos Fazer uma batalha Olha o meu deck Olha o meu deck Olha o meu deck Tô usando o lava Tô usando o servo Mago Bola de fogo Goblin lanceiro Quebra muro Aquele monstro voador O lava Que eu ganhei na outra conta Mas vou tá batalhando Fazendo uma batalha Com vocês Aqui nessa daqui Flash as arqueiras Vamos fazer uma batalha Aqui ao vivo Se perder Tanto faz Que eu tô feliz Pra caralho Mas vamos ver Esse é o deck Que eu tô utilizando Subi bastante troféus Tá galera E peguei um level 7 Ali Provavelmente Esse maluco Tem corredor Já vamos Brotar aqui O lava Aqui Vamos ver Qual vai ser O desenrolar dele O que ele vem Pra poder defender Esse lava Aí E vamos esperar O pote de elixir Encher Ele já tá vindo Com Com a mosqueteira Ali Vou jogar meus servos Ali atrás E vou jogar Meu quebra muro Vamos ver Ah lá Jogou a flecha Show Vou jogar ali De novo Ali E ele jogou A valquíria Muito bem Ali Foi bonito Agora na jogada Olha isso Pronto Vou jogar ali A flecha Ali Porque vai explodir Eu vou destruir Aquela lá Olha lá galera Viu Estratégia Olha o lava Pups Focadaço Na Na torre lá E deve levar Galera Se não levar Vai deixar com pouco Olha isso Agora também aqui Deu ruim pra mim Deu ruim pra mim Vou ter que jogar Bola de fogo Pra ver se Destrói aquele mago Não destruiu Puts Grilo Ele vai levar Minha torre Galera Vai levar Infelizmente Vamos jogar aqui O O Quebra muro Aqui Mas a batalha Não tá perdida Não Vamos que vamos Vamos ver Qual vai ser O desenrolar É porque leva muito Elixir Eu tinha que ter deixado Pra poder Esperar um pouco Era pra ter deixado A mosqueteira Lá Vamos deixar ela bater Ali na torre Vamos esperar Pra ver O que a gente Vai fazer Aqui E ele vai vir Contra-atacar Lá Olha isso Eu vou jogar O O lava De novo Ali Vamos ver Qual vai ser Moleque Tô até Cansado Malandro Foi top Demais Olha lá Vou jogar Os Goblin Aqui Vou jogar O mago Aqui Atrás E ele jogou O mago Lá Olha isso Show de bola Vamos levar Aquela parada O foda é que Aqui o gigante dele Tá muito forte Muito forte Mesmo Show Será que vai levar Levamos lá Empatamos o jogo Olha isso Galera Vou jogar O quebra-mura Aqui Vou jogar O lava Ali Vamos ver Galera Vamos ver Ele jogou A valquíria Ali Vou jogar Meu mago Aqui atrás É moleque Vamos jogar Coisinha ali Pra ver Qual vai ser Jogar bola de fogo Hum Era pra ter pego O mago Será que vai Galera Explodiu tudo Lá Olha isso Galera Empatamos o jogo Show Vamos jogar De novo O lava Aqui atrás Vamos que ele vai Vim com o gigante Entendeu Olha isso Galera Tá difícil Malandro Tá difícil O maluco Joga bem Tá conseguindo Neutralizar Meu Meu ataque Ali bonito Vamos jogar Aqui atrás Aqui o Vamos jogar Quebra-muro Pra cá Agora Vamos jogar Aquela arqueirinha Lá Vamos jogar Os servos Ali Será Porra Ele jogou Os bárbaros Aqui Vai levar Minha torre Será Congelou Vou jogar Bola de fogo Puta Puta Que pariu Levou Galera Mas tá bom Galera Contendo pra vocês Hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Compartilha esse vídeo Fenomenal Com seus amigos Galera Valeu Se não for inscrito Se inscreva no canal Tamo junto Abração Fui Chees Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees